Olá, eu sou o Jefferson Barbosa e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas excelentes leituras que eu fiz recentemente. Tem Machado de Assis, Charles Dickens, Flávia Brás e muita coisa boa. Antes de começar a falar dos livros, eu vou pedir então para você curtir esse vídeo e se não é inscrito, se inscreva nesse canal. Isso é muito importante para a gente, não custa nada, só vai aqui embaixo e curte esse vídeo. E é claro, todos os vídeos que eu falar, os links para compra estão aqui na descrição. Você comprando por eles, você não paga nada mais, mas ajuda esse canal a continuar crescendo. A primeira leitura que eu vou compartilhar com vocês foi uma leitura que eu fiz especialmente durante a semana do Natal. Eu nunca tinha feito essas leituras temáticas. A Juliana geralmente tem essa vibe de ficar vendo filmes especiais de Natal e eu nunca tive isso. Mas nesse ano me deu vontade de ler alguma coisa específica de Natal. E eu li então o Canção de Natal, Uma Canção de Natal, do Charles Dickens, que é um livro extremamente famoso. Foi o livro que reinventou o que eles falam dessa tradição natalina, começando lá em Londres, na Inglaterra. E por conta disso eu sempre fiquei muito interessado. Eu sou muito interessado pela obra do Dickens e espero ler mais Dickens agora nesse ano de 2023. Mas aqui, lendo Uma Canção de Natal, eu me encantei com essa história que fala um pouco sobre esse espírito de fraternidade, de amor ao próximo, de ajudar ao próximo. Mas não deixa de ser aquela história que é mais puxada para aquele conto moralista, que tem um finalzinho bonitinho. Eu quero ler algo do Dickens que seja mais aprofundado nos personagens e na construção da história desses personagens do que a gente consegue ter aqui nessa Uma Canção de Natal. Aqui a gente vai acompanhar a história do Ebenezer Scrooge, que é um cara extremamente avarento, que tem uma loja com seu sócio, que acaba de falecer. E essa história, ela vai se passar, se eu não me engano, seis ou sete anos depois da morte desse sócio. E numa véspera de Natal, ele é visitado por esse espírito desse sócio, que fala que outros três espíritos vão visitá-lo, porque se ele não mudar de vida, ele vai ter a mesma consequência que ele, o sócio dele, o Marley, que já morreu, vai ter, que é carregando todos os traumas do passado e da vida mesquinha que ele cultivou. Então aqui a gente vai ver um personagem se encontrando com esses espíritos do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro, revivendo suas histórias, acompanhando as pessoas que comemoram o Natal à sua volta e que ele menospreza, e também tendo o vislumbre do futuro de que ele teria, caso ele não mudasse de vida. E conforme isso vai se passando ao longo do livro, a gente vai percebendo um personagem que acabou se esquecendo de tudo que ele viveu no passado, de todas as memórias boas que ele cultivou um dia, e de como ajudar ao outro, estar ali para o outro, é muito importante. Apesar de ser um livro aí com séculos de história, é um livro de fácil leitura, e eu acho que para presente de Natal é excelente, só não dei nessa edição da Penguin. A tradução é boa, tem uma introdução bem legal, só que essa edição é bem capeguinha mesmo, tem umas ilustraçõezinhas espalhadas no meio do livro, mas eu meio que me arrependi de ter comprado, podia ter comprado aquela edição da Antofagio, que está maravilhosa. E falando em Antofágica, eu li Helena, do Machado de Assis, eu nunca havia lido esse livro antes, e eu confesso que não foi um dos meus machados favoritos. É uma história interessante, apesar de ser a boa fase do Machado, que é mais romântica, então aqui a gente não vai esperar nenhuma contemplação da realidade, ou uma observação mais crítica. Eu vejo que isso aqui acontece, aparece, mas não com o enfoque, com a intensidade que a gente vê em outros livros, como Memórias Póstumas de Brascubas, por exemplo. Apesar da Helena estar no nome do livro, eu a considero muito mais um personagem secundário. Aqui a gente vê a história sobre o ponto de vista de um jovem, Estácio, que acaba de perder o pai, e descobre que ele tem uma irmã, uma meia-irmã, chamada Helena. E ao longo de todo esse livro, a gente vai encontrar uma relação muito dúbia entre irmãos, e a forma como o Machado vai se desenvolvendo esse amor entre os irmãos, que caminha para o incesto, ou não caminha, e todas as reviravoltas que esse livro vai ter. Mas eu confesso que eu esperava muito mais do livro, por ser o Machado. Todavia não é um livro ruim, é um livro que eu acho com um bom desenvolvimento de personagens, mas que tem uma reviravolta no final que eu acho que não engatinha tão bem quanto deveria engatinhar. Eu acabei esperando muito mais do desenvolvimento dessa personagem Helena, que fica muito como o pano de fundo dessa história. E aqui tem umas frases interessantes que eu acho que salpicam um pouco desse realismo que o Machado vai desenvolver mais ao longo do tempo, que eu gostaria de pontuar aqui junto com vocês. Tem, por exemplo, essa frase que diz o seguinte, ver aquele preto que ali está para fazer o mesmo trajeto que nós terá de gastar a pé mais uma hora ou quase. E aqui em outro texto completando, para aquele preto o mais aprazível é, talvez, esse mesmo caminhar a pé que lhe alongará a jornada e lhe fará esquecer o cativeiro se é cativo. É uma hora de pura liberdade. Então eu gosto que mesmo nesses pequenos destaques que são um fiozinho mínimo da narrativa, mas mostrar como o Machado conseguia já aqui vislumbrar alguns personagens que são esquecíveis de toda a literatura majoritária desse período e de mostrar como ele já conseguia vislumbrar essas pessoas invisibilizadas pelo tempo. Outro destaque legal fica para a figura da mulher, tem um trecho interessante, Estácio soltou uma risada. Você devia ter nascido e aí a Helena complementa. Homem? Ele, sim, homem e advogado. Sabe defender com habilidades as causas mais melindrosas. Nem estou longe de crer que o próprio cativeiro lhe parecerá uma bem-aventurança se eu disser que é o pior estado do homem. Então, é interessante ao Estácio perceber que essa mulher tinha dotes e tinha inteligência ele pensar que ela devia ter nascido homem. Então, esses comentários que o Machado faz enriquecem a obra agora sob esse ponto de vista de um leitor de um século XXI. Então, vale a leitura. Não é o melhor do Machado de Assis, mas não deixa de ser um excelente livro. Eu li também Turma do Infinito do Raí, essa edição que é publicada pela Cossack Naif. Eu comprei por, acho que, três reais na Amazon recentemente e eu gosto de colecionar todas as edições da Cossack porque vocês sabem as edições da Cossack são esse primor gigantesco. Então, o livro ele é lindo, todo ilustrado, só que o livro é péssimo. De verdade, eu odiei a história, o desenvolvimento dos personagens. É uma história muito rasa que tenta ter uma moral ao final, mas que não é muito bem desenvolvida. Acho que vale pela tentativa e também por se tratar o primeiro livro do Raí, que é um jogador de futebol, que eu nunca fui muito ligado a futebol, mas essa edição vale pelo projeto. Todos os direitos aqui foram revertidos para a fundação Gol de Letra, então vale pelo projeto em si, pelo livro, a impressão, o projeto gráfico, mas eu achei o livro péssimo. Outro livro que eu li é The Hewie Client da Amanda Gorman. Esse aqui é uma edição em inglês, no original. Eu já havia lido o livro no Kindle e vi essa edição em capa dura, mega bonita, super baratinha na Amazon, acho que estava 14 reais e decidi comprar. Ela vem com essa sobrecapa super bonita. O único problema é que as páginas são brancas. Isso é um poema único da Amanda Gorman que ela pronunciou na posse do presidente Biden. Então é um poema muito bonito, muito poético. Eu acho que tem traduções também na internet, caso vocês queiram ler. E estou muito curioso para ler o novo livro dela, que é o Call Us, What We Carry. E assim que eu pedi-promoção, eu com certeza vou fazer a compra porque eu gostei bastante desse livro. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Eu estou me permitindo ler poesia em inglês depois que eu comecei a ler um livro que chama How to Read Contemporary Poetry. Livro de guias de leituras mesmo e ele fala um pouquinho das partes que compõem o poema e como entender o poema em si. E eu gostei porque ele citou muitos, né, muitos poemas de autores americanos contemporâneos e foi nesse livro que eu conheci uma autora nativa americana incrível chamado Joy Hardew na qual eu li uma das coisas mais incríveis que eu já li no ano passado que foi o She Had Some Horses que é um poema espetacular e eu estou muito curioso para ler o livro inteiro. Eu só li o poema que estava lá no livro que dá título ao livro dela também de mesmo nome She Had Some Horses e é um poema muito, muito potente. É assim que eu vejo de promoção porque essas edições importadas são bem caras eu pretendo adquirir fazer a leitura completa e trazer aqui para vocês comentários para o canal. E por fim mas não menos importante eu queria compartilhar com vocês essa leitura incrível da Flávia Brás que é Quem Foi Você na Fila da Quarentena? Esse livro eu descobri lá na Flip eu estava na Casa Gueto e vi alguém fazendo a leitura de um conto e eu tive que parar para ver na verdade era uma atriz lendo dois contos que estavam aqui e eu fiquei para ouvir os dois contos e gargalhei muito e aí eu não tinha como não comprar o livro comprei e li lá na Flip mesmo e me diverti horrores sim é um livro que fala sobre pandemia e é um livro sensacional a Flávia Brás ela tem uma comicidade incrível na construção dessas crônicas contos não sei muito bem como ela define mas são vários contos vou chamar assim que falam um pouquinho do cotidiano desses personagens no meio da pandemia falando de relacionamentos sobre filhos então a gente acaba se conectando em vários pedaços do que é contado aqui porque a gente passou por esse turbilhão que foi a Covid-19 e ainda continuamos enfrentando ela mas é um livro incrível você não pode agitar se você tiver que ler alguma coisa para te descontrair sim eu te sugiro um livro que fala de quarentena e você não vai se arrepender de ler e dar isso aqui de presente sensacional trabalho incrível da Flávia Brás não vejo a hora de ler outras coisas que ela escrever essa edição saiu pela editora reformatória que tem publicado coisas incríveis e é uma edição mega bonita todas as entradas das crônicas dos contos eles vêm com uma ilustração deixa eu achar aqui para você mostrar para vocês estão vendo então todas vêm com essa ilustração inicial e é óbvio que o meu exemplar está autografado então essas foram as minhas leituras excelentes dicas de livros ou não a depender do que eu falei caso você queira comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon use um dos nossos links que estão aqui na descrição que você colabora muito com o canal e é claro não deixa de se inscrever e curtir esse vídeo a gente se vê por aí